Olá gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também Faz muito tempo que eu gravei vídeo aqui de comidinha, gente, como faz tempo, né? É uma escorreria da vida, aí termina não dando tempo, não dando certo, né? Sem tripé também atrapalha muito, gente Então pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal, junto vamos ser felizes Porque é isso que importa, né? E hoje eu trouxe pra vocês aqui uma receitinha maravilhosa Aprendi há alguns anos com uma amiga, um bolo de mandioca E eu vim trazer pra vocês essa receita maravilhosa, tá bom, gente? Então pra você que tá chegando agora, se inscreva, deixe seu joinha Clique aí nesse sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal E junto vamos ser felizes, gente, tô com essa carona Porque eu estava dormindo, hoje está muita chuva em oeira O dia todo, chuva maravilhosa que Deus mandou Só bem ser vitória para nós, né? E aí eu fui tirar aquele cochilo maravilhoso da tarde E acordei com essa carona E uma vontade de comer esse bolo de mandioca Então vamos lá aprender esse bolo maravilhoso, vamos? Eu aprendi com a minha amiga Cassie, que mora em São Paulo E ela me ensinou esse bolo faz muitos anos, gente Faz tempo que eu fiz ele, mas agora acordei com essa vontade E vamos lá ao bolo de mandioca, vamos lá? Gente, por hoje tá sem mosquitos chatos Sem tripé, vem mostrar pra vocês o ingrediente Aqui eu tenho a mandioca, gente, ralada, né? Que essa mandioca também as pessoas fazem beiju, tapioca A mandioca você pode ralar no ralo Essa daqui tá lavada, mas é bom Fica um bolo maravilhoso sem lavar Essa mandioca que eu ganhei, né? Ela está ralada, já chama massa de mandioca Essa aqui Tá lavada já, mas é que você compra e rala em casa Não precisa, você rala no ralo fininho Pra que ela possa ficar assim, gente Tô com a minha mão limpa Tá vendo? Ela fica assim, ó Farinhada, tá bom? Aqui eu tenho quatro ovos Leite Margarina, nós vamos usar 250 gramas Um copo de açúcar E um de farinha de trigo, tá bom, gente? A dificuldade do tripé tá muito difícil Aqui eu tenho o liquidificador Não dá nem pra mexer no celular Meu liquidificador Aqui eu tô com os quatro ovos Vou colocar dentro do liquidificador Aqui eu tenho, olha 200 gramas de açúcar, né? Um copo pequeno E vou colocar o leite O leite a gente vai colocar aos poucos, tá? Eu vou colocar um copo Pra tá batendo 200 gramas de... Aqui é 180 gramas, né? De leite pra bater Que não pode É... Colocar muito Se precisar, você coloca depois, tá bom? Porque a mandioca não é muito... Não pega muito leite A mandioca está aqui Vou dar uma batidinha no liquidificador Pra misturar isso aqui O leite, o açúcar Os ovos E a margarina, gente É... Vou usar 250 gramas de margarina, tá? Vou colocar aqui, ó Três colheres generosas Dá 250 gramas, assim, ó Três colheres de sopa Bem generosa Pra meio quilo de... Massa de mandioca, tá bom? Vamos lá Dar uma batida Gente, só pra misturar mesmo aqui Tá bom? Essa mistura Que foi batida Vai colocar aqui dentro Da mandioca Dentro da mandioca Aí a gente Vamos mexer, né? Pra... Queria muito poder virar, gente O celular Mas eu estou sem tripé Como é ruim Meu tripé quebrou, gente E ficou dificilmente Pra mim gravar vídeo, sabe? Eu já estava acostumada Antes, quando eu não tinha Eu colocava, né? No lugar Mas no momento Esse celular Eu perdi o outro Que tinha, assim, um apoio E esse é bem fino É... Pra gente estar Como se diz Apoiando ele, sabe? Não tem uma estrutura boa De apoiar Mas eu creio Que Deus Creio Que Deus está providenciando Um tripé Eu determino Essa vitória Na minha vida Pra você também Que crê Gente, nós vamos mexer A massa assim, ó Tá vendo? Que ela mistura Aí agora a gente vai Vim com a farinha Tá muito difícil Mas vocês estão vendo, né? Eu vou deixar Tudo escritinho aí Na descrição do vídeo Tá, gente? Aí vamos vir Com mais um pouco de leite Lembra que eu coloquei um? Eu vou colocar mais um pouco A gente vai colocando aos poucos Pra não É... Ficar mole demais Tá bom, gente? E é isso aí, gente Você que tá chegando agora Deixa o seu joinha Vamos ser felizes Que é isso que importa A felicidade, né? É muito bom Vamos ser felizes, gente? Isso importa Deixa tristeza Angústia pra trás E vamos ser Feliz Gente, aí você mexeu tudo Eu coloquei o copo de farinha Que vocês viram, né? Está assim Essa massa Olha como tá linda Então eu vou colocar Numa forma untada Que está ali longe Vou levar pra assar E quando assar Eu volto pra mostrar Pra vocês Gente, eu voltei pra mostrar Depois na forma pra vocês Que eu esqueci De avisar pra vocês Ainda bem que eu lembrei É tempo Que vai, ó 100 gramas de coco Tá? Da sua marca preferida Aquela que você quiser Coloca 100 gramas de coco O coco fica bem gostosudo Bem deliciosudo Tá bom? Então vamos lá levar pra assar Oi, gente O bolinho ficou pronto Olha como ficou lindo Vim mostrar pra vocês Muito lindo, gente Olha que bolo Ficou perfeito, né? Vou mostrar pra vocês Aqui como ficou Maravilha de bolo Maravilha de bolo, gente Maravilha de bolo Não sei se vai sair O pedaço inteiro, tá, gente? Mas eu vou tentar, né? Então vamos lá, né? Não vai sair inteiro Mas está perfeito Olha que bolo lindo Que ficou dentro, gente Ficou maravilhoso, né? Olha aqui, ó Uma delícia de bolo Então é isso, gente Vim terminar o vídeo Pra vocês Fiquem com Deus Vou deixar a receita Aqui na descrição do vídeo Eu já provei, olha Como está lindo o bolo Ficou maravilhoso Eu amei, gente Muito gostoso Vou deixar a receita aí, tá bom? Fiquem com Deus Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau